Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer com vocês o mix de pimenta madura, pimenta verde, dedo-de-moça e o alho e quero fermentá-los. Esta receita não tem nada de especial, mas eu quero fazer a fermentação da pimenta dedo-de-moça verde, porque para mim é difícil encontrar pimenta verde, nós não vemos no comércio como a minha mãe plantou e no nosso quintal produziram essas pimentas lindas, inclusive essa pimenta biquinho elas deram no mesmo pé da pimenta dedo-de-moça, eu acho que são misturados. E o alho que quero fermentar junto para ficar mais gostoso ainda. Você já é inscrito no meu canal? Se não é por favor inscreva e ative o sininho e também considere a possibilidade de ser um apoiador do canal, com pequenas contribuições mensais. Obrigada. Então vamos à receita, primeiro nós vamos pesar. Eu vou colocar esse vidro aqui, é uma maneira mais mais fácil da gente conseguir pesar. E já vou misturar tudo isso, misturar bem aqui e já vou pesando e colocando na garrafa. De preferência a garrafa estreita e alta para fazer os lacto-fermentados. De preferência a garrafa estreita e alta para fazer os lacto-fermentados. Tem para todos os gostos. Grande, pequeno. De preferência a garrafa estreita e alta para fazer os lacto-fermentados. 140 gramas de pimentas. 140 gramas, 141 gramas de pimenta. Nós vamos colocar aí a água até cobrir. assim tá bom. Total 366, vou pôr um pouquinho mais de água. 394 vou considerar 400 gramas para facilitar nosso cálculo. Eu quero colocar aqui 4% de sal. Sempre que eu faço um molho ou se não essas pimentas fermentadas eu gosto de colocar um pouco mais de sal porque a gente demora um pouco mais para consumir. Então vamos pôr o sal para preservar também. 4% de 400, 16 gramas. Agora eu vou pesar aqui 16 gramas. Esse sal moído, essa colher é uma colher de chá, 5 gramas, 5 ml. O sal assim moído, fino, ele já pesa 5 gramas normalmente se você põe aqui. E foi exatamente, deu 5, 10, 15, ah 4, quase 16 né, mais um pouco. 16 gramas. Vamos diluir bem. Esse daqui é um saquinho de gelinho que está com água e amarrei bem e cortei. Ele está meio folgado assim. Eu vou colocar aqui em cima para a gente tentar parar. E aqui em cima eu vou colocar, este é um peso de vidro. Se você não tiver esse peso de vidro você pode colocar mais um saquinho, dois saquinhos para fazer peso também. Esse saquinho com água ela tem a função de não deixar subir aparecer os, aqui está aparecendo a semente né, isso favorece o surgimento de bolor. Então para que os vegetais não subam além da linha d'água, fora, mas além disso todos os dias eu vou fermentar durante 4 a 5 dias e depois eu vou levar à geladeira para completar o tempo mais de fermentação lá dentro. Mas eu tenho que durante os dias que ele estiver fora da geladeira eu devo fazer isso uma vez por dia para evitar a água parada, o mofo gosta de água parada e principalmente quando tem assim tipo uma sementinha aqui subindo né. Depois vamos levar à geladeira quando em 4 a 5 dias ele já vai estar ácido. Olha colocamos só água e sal, mas ele vai começar a fermentar naturalmente e a fermentação vai dar acidez. Eu não estou colocando nenhum vinagre. E este alimento fermentado, dizemos que é lacto fermentado, ele dura muito na geladeira. Aqui no Brasil mesmo com calor nós podemos considerar prazo de validade em torno de 6 meses. Então ele tem a validade bem delongada, é muito interessante a fermentação. E também porque os minerais que estão contidos nesses vegetais após a fermentação eles ficam mais facilmente digeríveis, o nosso organismo consegue captar melhor esses minerais e muitos outros benefícios que tem o alimento fermentado. Eu vou falar somente alguns benefícios né. Ela é boa para o nosso intestino e quando o nosso intestino está feliz, funcionando certinho, as nossas bactérias, as boas bactérias estão felizes e crescendo e sendo alimentado. Então o nosso intestino consegue exercer as funções dela. melhora, uma das principais é a nossa imunidade, melhora a imunidade e também melhora as nossas emoções. A pimenta ajuda ainda mais nesse sentido né, de melhorar as nossas emoções. Quando nós consumimos alimentos fermentados, melhora o nosso estado de ânimo, melhora a nossa qualidade do sono, melhora a nossa reação diante de situações de estresse. é muito importante, o mês de janeiro é um mês reservado para falarmos sobre a nossa saúde mental, física, emocional e os alimentos fermentados são muito importantes para a nossa saúde física, mental e emocional. Este foi o vídeo, vamos fazer bastante pimenta e incluir na nossa refeição. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É muito importante esse mês, esse vídeo não vai esse mês né. Estou muito feliz de anunciar que agora eu tenho três cursos disponíveis para você. O primeiro curso é alimentos probióticos e fermentados. Este é um curso com ênfase em bebidas probióticas. É para a pessoa que quer começar a introduzir estes alimentos, que está decidido a investir mais na sua saúde e espera obter resultados. Estas bebidas são fáceis de preparar a partir de alimentos que você já tem na sua cozinha. Eu te ensino toda a teoria para que você se sinta segura e confiante para fermentar e ingerir estes alimentos. Eu tenho um segundo curso, fermentação de vegetais. Posso dizer que é um curso mais ao gosto, com muitas receitas práticas em vídeos e conteúdo teórico completo para que você consiga fazer o seu fermentado em sua casa. Fazer a fermentação da maioria dos vegetais. Eu te preparo a fazer qualquer vegetal fermentado, não somente as minhas receitas. Isso é muito importante. E eu também não poderia deixar de fazer um workshop de vinagres. São incríveis os benefícios dos vinagres para nossa saúde. E os vinagres orgânicos são tão caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar este processo da fruta ao vinagre. Eu ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos. Acesse o link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, aí então adquira o curso. Estarei esperando por você. Tchau, tchau. 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 Tchau.